Fernando Pessoa foi um dos mais importantes poetas da língua portuguesa e figura central do modernismo português. Poeta lírico e nacionalista cultivou uma poesia voltada aos temas tradicionais de Portugal e ao seu lirismo saudosista, que expressa reflexões sobre seu eu profundo, suas inquietações, sua solidão e seu tédio. Foi vários poetas ao mesmo tempo, criou heterônimos, poetas com personalidades próprias que escreveram sua poesia. Fernando Antônio Nogueira Pessoa nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 13 de junho de 1888, filho de Joaquim de Seabra Pessoa, natural de Lisboa, e de Maria Magdalena Pinheiro Nogueira Pessoa, natural de Açores. Ficou órfão de pai aos 5 anos de idade. Seu padrasto era o comandante militar João Miguel Rosa, nomeado cônsul de Portugal em Durban, na África do Sul. Acompanhando a família, Fernando Pessoa seguiu para a África do Sul, onde recebeu educação inglesa no Colégio de Freiras e na Durban High School. Em 1901, escreveu seus primeiros poemas em inglês. Com 16 anos, já havia lido os grandes autores da língua inglesa, como William Shakespeare, John Milton e Alan Paul. Em 1902, a família voltou para Lisboa. Em 1903, Fernando Pessoa retornou sozinho para a África do Sul e frequentou a Universidade de Cape Town, Cabo da Boa Esperança. Regressou a Lisboa em 1905 e matriculou-se na Faculdade de Letras, porém deixou o curso no ano seguinte. Afim de dispor de tempo para ler e escrever, recusou vários bons empregos. Só em 1908, passou a trabalhar como tradutor autônomo em escritórios comerciais. Em 1912, Fernando Pessoa estreou como crítico literário na revista Águia e como poeta em A Renascença. 1914 A partir de 1915, liderou o grupo mentor da revista Orfeu. Entre eles, Mário de Sá Carneiro, Raul Leal, Luiz de Montalvor, Almada Negreiros e o brasileiro Ronald de Carvalho. A revista foi a porta-voz dos ideais de renovação futurista desejados pelo grupo, defendendo a liberdade de expressão, numa época em que Portugal atravessava uma profunda instabilidade político-social da Primeira República. Nessa época, criou seus heterônimos principais. A revista Orfeu teve vida dura, mas enquanto durou, Fernando Pessoa publicou poemas que escandalizaram a sociedade conservadora da época. Os poemas O De Triunfal e O Piário, escritos por seu heterônimo Álvaro de Campos, provocaram reações violentas, levando os orfistas a serem apontados nas ruas como loucos e insanos. Fernando Pessoa foi vários poetas ao mesmo tempo. Tendo sido plural, como se definiu, criou personalidades próprias para os vários poetas que conviveram nele. Cada um tem sua biografia e traços diferentes de personalidade. Os poetas não são pseudônimos e sim heterônimos, isto é, indivíduos diferentes, cada qual com seu mundo próprio, representando o que angustiava ou encantava seu autor. Alberto Caeiro Nasceu em Lisboa, em 16 de abril de 1889. Órfão de pai e mãe, só teve instrução primária e viveu quase toda a vida no campo, sob proteção de um dia. Poeta de contato com a natureza, extraindo dela os valores ingênuos com os quais alimenta a alma. Para Caeiro, tudo é como é. Tudo é assim como é assim. O poeta reduz tudo à objetividade, sem mediação do pensamento. O poema, o guardador de rebanhos, mostra a forma simples e natural de sentir e dizer desse poeta. Alberto Caeiro morreu tuberculoso, em 1915. Ricardo Reis Nasceu na cidade do Porto, Portugal, no dia 19 de setembro de 1887. Teve formação em escola de jesuítas e estudou medicina. Monarquista exilou-se no Brasil, por não concordar com a proclamação da República Portuguesa. Foi profundo admirador da cultura clássica, tendo estudado latim, grego e mitologia. A obra de Reis é a O.D. clássica, cheia de princípios aristocráticos. Bernardo Soares É um dos heterônimos que o próprio Fernando Pessoa definiu como sendo um semi-heterônimo. É o autor do livro Desassossego. Álvaro de Campos Foi o mais importante heterônimo de Fernando Pessoa. Nasceu no extremo sul de Portugal, em Tavira, em 15 de outubro de 1890. É o poeta moderno, aquele que vive as ideologias do século XX. Estudou engenharia naval na Escócia, mas não podia suportar viver confinado em escritórios. De temperamento rebelde e agressivo, seus versos reproduzem a revolta e o inconformismo, manifestados através de uma verdadeira revolução poética. Escreveu O.D. Triunfal, O.D. Marítima e Tabacaria. Segue uma estrofe de um dos mais importantes poemas de Álvaro de Campos, Tabacaria. O longo poema é exemplo marcante do desalento que caracteriza o poeta. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Mestre da poesia, Fernando Pessoa mostrou muito pouco de seu talento em vida. Foi na época em que colaborava com a revista Presença, de 1927, que sustentava a liberdade de expressão e apregoava a emoção estética como o real objetivo do movimento modernista. Além das representações poéticas dos heterônimos, há os poemas de Fernando Pessoa, ele mesmo, como o nada que é tudo, ou ainda, os famosos versos da autopsicografia, que enunciam o mistério da criação poética que ele próprio sentiu. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escrevem, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas cales de roda, gira, a entreter a razão. Esse comboio de corda, que se chama coração. Em 1934, Fernando Pessoa candidatou-se ao prêmio de poesia do Secretariado Nacional de Informações de Lisboa, com a obra Mensagem, seu único livro publicado em vida, obtendo o segundo lugar. Em Mensagem, em 1934, o poeta faz uma réplica de Os Lusíadas, a partir de uma perspectiva nacionalista mística. Atuando como um verdadeiro sebastianista, prega a volta do rei Dom Sebastião, morto na África, em 1578, para restaurar Portugal e o Quinto Império. Fernando Pessoa faleceu em Lisboa, Portugal, no dia 30 de novembro de 1935, vítima de cirrose hepática. O que é 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 Obrigado.